Treinamento hoje à tarde, Milton, vai fechar a preparação do Atlético esse jogo de amanhã contra o Deportes Tolima, valendo o primeiro lugar do grupo. E o Atlético pra esse jogo, o Turco, tem a volta do Everson, goleiro titular que ontem já treinou normalmente. O Dodô está liberado, mas depois de dois meses, não sei se vai ser relacionado amanhã. Eu acho que tem mais chances para o fim de semana, né? O Dodô, até porque amanhã tem o Arana ainda, e o Rubens vem fazendo essa lateral esquerda, além do Alonso, né, que pode fazer essa função também. Agora, se a gente pegar a escalação do Atlético aqui da semana passada, se o Turco quiser, ele coloca o Everson no gol, fica aquela dúvida na direita, porque ele permanece com o Guga e vai com o Mariano. Porque o Mariano era o titular da posição, jogou contra o Brasiliense, muito, pra ter o ritmo de novo, e o Mariano hoje é o entrevistado, vai pra entrevista o lateral Mariano. Então pode ser o Mariano. E aí, a minha interrogação em questão do time do Atlético é a seguinte, se ele mantém aquele esquema do jogo anterior, que aí é o famoso linha de quatro atrás, e aí põe no meio de campo Alan, Jair, Nátio, com três atacantes, Ademir, Sasha e Hulk. Agora, se ele quiser, por exemplo, não ir com Sasha, porque aquele jogo foi Sasha e Hulk, ele pode também adiantar o Arana colocando um terceiro zagueiro. O Alonso faz a lateral e aí libera os alas. Ele vem fazendo o esquema de três zagueiros e uma hora ele vai testar. Não sei quando se vai ser nesse jogo de amanhã contra o Del Valle. Você acha que tem essa dúvida ou não tem, ô Simões? Se ele pode colocar três zagueiros ou o Turco, na sua visão, vai praticamente com o time que jogou contra o Del Valle ali e aí o Sasha junto com o Hulk no ataque. E o Ademir pro lado, né? Pois é. Ô Claudio, o Sasha, ele vem muito bem com o Turco, né? Ele já era um bom jogador com o Cuca, mas o Sasha é um desses caras que com o Turco ele está tendo um rendimento superior. Outro que a gente pode destacar também, e aí tem tudo a ver com o que você falou agora há pouco, o Guga, né? O Guga está passando por um bom momento no Atlético, um bom momento. Eu acho até que dá até tranquilidade, de repente, para administrar essa volta do Mariano. Porque o Mariano é um jogador que sofre muito com as lesões musculares, e o Guga está jogando muito bem. O Guga vem muito bem na Libertadores, vem muito bem no Campeonato Brasileiro, uma eficiência defensiva, ele está aprimorando isso, então dá essa segurança. Agora, a questão dos três zagueiros, o Claudio, não sei o que o Romano pensa, mas o Júnior Alonso facilita demais as coisas para o Turco usar os três zagueiros. Sem dúvida nenhuma. Porque ele é um jogador extremamente moderno, porque ele joga na lateral esquerda, na seleção paraguaia ele é muito utilizado, inclusive, como lateral esquerdo. E eu acho que quando se coloca o Hever, que tem a melhor saída de bola do Atlético, o Hever tem a melhor saída de bola do Atlético, ele melhora o jogo aéreo defensivo, melhora o jogo aéreo ofensivo. Ontem vocês conversaram com o Léo Silva, com o zagueiro artilheiro do Galo com 36, o Hever tem 30. Está aí na corrida para pegar o Léo. Então, eu acho, tá? Que como o jogo de amanhã vale para o Atlético, mas não tem aquela pressão de precisa ganhar de qualquer maneira, já tem o primeiro lugar garantido. Ninguém acredita que o Tolima vai vir aqui e fazer no Atlético uma diferença de gols. Então, eu acho que valeria. Até porque você vai pegar um adversário que precisa jogar, precisa do resultado. E essa situação do Júnior Alonso, ela faz com que o Atlético possa ter os três zagueiros sem muita dificuldade, né, Romano? É, e o Galo não tem um atacante de lado de campo para a esquerda neste momento, né? Não. E aí, a minha ideia é que aí deixa o Arana bem ofensivo, né? Porque aí você consegue... Esse negócio de que o Alexandre falou do Guga e serve também como parâmetro o Júnior Alonso. O que me chama a atenção com relação ao trabalho do Turco é que ele... Algo, por exemplo, que o Kuka não explorava tanto é a versatilidade de alguns jogadores. Se você analisar, no jogo contra o Tolima, o Guga entrou compondo o meu campo. No jogo contra o Brasiliense, ele foi jogar de extremo do outro lado. Né? Ele foi jogar de extremo do outro lado. O Rubens, na base, era segundo homem do meu campo. Com ele, tá jogando de lateral esquerdo até mais adiantado. Sem contar o Júnior Alonso, que já faz essa função. Eu acredito até que, para esta partida, ele vá colocar alguém que dê uma segurança ao Arana se mandar. Porque como o Atlético não tem um jogador que caia pelo lado esquerdo, não tem o Vargas, não tem o Savarino, não tem o Keno, não tem o Keno, não tem o Dilan que foi embora, ele não tem um jogador para cair daquele lado. Só o Keno, se você pegar hoje no elenco do Atlético, só tem o Keno que joga ali, a não ser que o Pavon vá chegar e jogar para aquele lado, que aí é uma outra situação. Mas, para esse jogo de amanhã, eu vejo ele criando uma situação para o Arana ser mais ala do que lateral. Legal. Então vamos ver o que faz o Turco. O Milton amanhã tem ingresso à venda aí para o torcedor a partir de R$ 41,00 sócios. Ainda há entradas para todos os setores daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.